CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 23. A Administração Pública Federal, direta e indireta, destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo, deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta lei. Artigo 24. O Poder Público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 25. As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. Artigo 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta lei. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília. 19 de dezembro de 2000. Centésimo septagésimo nono da Independência e centésimo décimo segundo da República. Fernando Henrique Cardoso. José Grégory. Este texto não substitui o publicado no Dow de 20 de dezembro de 2000. Paratelo. Vitória. Vitória.